Bom, recentemente o Yami, que é esse lindo rapaz aqui, dono da agência do Tik Tok, né? Um Tik Tok famosinho, ah, um Tik Tok, tinha que ser, né? Postou as seguintes coisas aqui no Instagram dele, vejam só. Postou uma carambada de texto aqui sobre aquela Taecita, alguma coisa assim, aquela trans lá, tá ligado? Que falou no vídeo dela que o Haluka não é trans e tal, se provou isso, ao contrário que o Haluka aqui não prova nada, todo mundo prova, tá ligado? Menos Haluka. E o Yami botou, falando umas coisas sobre ela, que ela tava mentindo, que blá 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 blá, que a treta desses dois aqui eu não tô afim de botar aqui não. É uma outra parte aqui nesse vídeo, nesse story, muito interessante. Vocês podem me julgar até o último dia da minha vida. Eu não vou sair de perto do Haluka, independente de todas as merdas que ele possa ter cometido na vida. Eu não me importo nem um pouco de me atacarem, de me cancelarem, de me xingarem. Se você acredita que o Haluka errou, então ele precisa aprender com o erro e não com pessoas sendo mais Halukas que ele. Mano, assim, não sei quem foi mais Haluka que ele, né? Mas enfim, vamos continuar aqui a leitura. Isso não torna vocês melhores que ele, pelo contrário. Eu queria dizer, pelo contrário, torna vocês pior, alguma coisa assim do tipo. Eu não sei, porque todo mundo só tá apontando o erro do Haluka e quer que ele peça desculpa. Simplesmente só isso. Aí ele postou aqui novamente, se vocês estão achando que isso daqui é um circo por atenção, vocês estão certos. Eita! Ih, ele tá confessando, mané. O caso Haluka vai virar um exemplo de uma crítica social por tudo o que esse lixamento virtual virou. Os limites disso foram ultrapassados faz muito tempo. Eita, vamos continuar. Eita, que bagulho tá ficando bom, pessoal. Vou repetir pra quem não entendeu. Eu não vou passar pano pra nenhum dos dois erros dele. Nenhum dos erros dele. Pelo contrário, eu vou ensinar pra ele como corrigir e como melhorar como pessoa. Eita! Realmente me entristece saber que vocês são tudo aquilo que vocês tanto criticaram. No caso, pode ter completamente respeito e ética para argumentar sobre o assunto. Tá, mas aí vocês me perguntam, mas Márcio, por que você colocou esses trechos aí ou sei lá o que? Ou seja, ele está confessando, o Yann, que o Haluka errou. E que não vai passar pano, que não passa pano pras atitudes dele, tá ligado? Ele botou ali, ah, o caso do Haluka vai refletir que sei lá o que... Pelo que eu entendi também nessas postagens, a Haluka fez um auê todo e tal. É, enfim, ou tipo, nunca revelou a sexualidade, sei lá o que, pra se proteger, tá ligado? Por medo. Tudo bem, ele não é obrigado a falar, tá ligado? Mas, pô, mentir sobre as coisas não dá também, né, cara? Sinceramente. Mentir pra se proteger, ó, não dá, né? E eu acho feio também ficar, por exemplo, usando... Ah, uma hora eu vou me vestir de menina ou de menino pra iludir tal pessoa. Pô, feio é isso, né, cara? Imagina se fosse com você, Haluka, não seria nada legal, né, cara? Aí depois, né? Não vou falar nada não, não vou entrar em detalhes aqui não. Então, assim, vi uma outra postagem também do Haluka, lá do Instagram, porque eles apagaram o Instagram deles. O Yann, eu não sei, acho que eles desativaram o Yann e o Haluka. Então, não dá pra ver mais as postagens. Mas eu não consegui pintar ontem. A única postagem que eu achei, essa aí que eu mostrei pra vocês, tá ligado? Eu achei ela no YouTube. Então, mano, que um cara pegou e postou ela no YouTube. Graças a Deus. Obrigado, meu querido. Mas o Haluka falou, deu a entender que... Mano, depois do vídeo do Diego, ele vai se desculpar, eu acho, tá ligado, mano? O Haluka vai se desculpar, mano. Caraca, parceiro. Caraca. O Haluka vai se desculpar, mano? Isso não entra na minha cabeça. Será que ele vai se desculpar mesmo, parceiro? Será? Será, mano? Não sei. Não sei. Mano, eu espero que o vídeo que o Haluka viu do Diego, eu espero que o Diego tenha feito o Haluka refletir, tá ligado? Então, esse vídeo aqui... O Haluka vai pedir desculpas? Será? Eu não sei, pessoal. Eu não sei. Mas eu quis mostrar esse post aí pra vocês. O Haluka tem noção do que ele errou depois do vídeo do Diego. Deve ter dado isso nele, né? Deve ter feito ele refletir bastante. E que ele reflita aí, né, cara? Em todos os erros que ele fez, né? E que ele confesse, peça desculpa num vídeo. Porque, mano... Vamos ser sincero. O Yane confessou que isso tudo foi um circo. Foi tudo arquitetado. Porque o tempo todo eles estão lá no dossiê. Olha, eu tenho prova. Eu tenho prova. Não tem prova nenhuma. Mano, é aquela conspiração que falaram. Imagina se ao acabar de tudo não tem prova nenhuma. Nunca teve prova. Só fizeram esse ao e todo só pra chamar atenção. Você tá me entendendo? Só pra montar esse circozinho deles. Então, mano... É uma possibilidade grande isso daí, tá ligado? Grande de ser... Ter chamado essa atenção pra isso. Mas, cara, é ridículo isso. Que ridículo, parceiro. Que ridículo, mano. Seriamente. Mas, porra, se o cara estiver repetido, né? Por que não uma segunda chance, terceira chance, né? Temos que perdoar. Não tem o que fazer, né? Perdoar é melhor do que ficar guardando ódio. Claro que ninguém é obrigado a perdoar. Perdoa quem quer. Entendeu? Mas, creio que muita gente... Mas há tempo ainda, sabe? Tem youtuber que tá... Raluca, pede desculpa aí. Há tempo. Mas se o Raluca agora piorar mais as coisas ainda, parceiro, fodeu. Fodeu porque o Raluca já se afundou tanto que, pelo amor de Deus. É isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, pessoal. Obrigado por ter assistido. E compartilhar isso aqui com você. O título desse vídeo é... Raluca vai pedir desculpa? É isso aí. Tchau.